Hoje, a depender do tamanho do artista, não existe mais, tipo, plataformas, vou lançar uma música semana que vem. Desculpa, você tem que ir lá nas plataformas quatro meses antes de tocar seu álbum. Para as plataformas olharem para dentro do planejamento de mídia e falar, olha, a gente tem algumas oportunidades aqui. A gente tem uma campanha na Times que a gente pode encaixar. Olha, a gente tem uma campanha nova, de uma ferramenta nova que a gente está lançando e a gente quer que você seja o primeiro a gente estar no Brasil. Mas para as plataformas conseguirem fazer isso, você precisa ir antes lá. Hoje, a depender do tamanho do artista, eu vou usar um exemplo do Kanye West, né? Teve um tweet dele que ele foi muito feliz, que ele pede um empréstimo para o Zuckerberg no Twitter e aí um fã fala que ele está falido. E ele fala que não, a primeira regra de um artista é fazer sua arte com o dinheiro dos outros. Que maravilha. Então, assim, quando você tem YouTube com muita vontade de fazer o shot dar certo, é a hora que você, como artista que tem acesso, vai bater na porta, ou seja, da sua agregadora ou da sua gravadora e fala, olha, essa é a minha estratégia de short, essa é a minha estratégia de TikTok.